Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o professor Marcos Pedilovski. Pedilovski é geógrafo de formação e um professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nessa condição, vem acompanhando muito de perto a implantação do Complexo Industrial do Porto do Açú. Professor Marcos Pedilovski, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Debate Brasil. Paulo, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero trazer alguma contribuição nesse conhecimento que se procura aí da situação do chamado Porto do Açú. Exatamente. O Complexo Industrial Porto do Açú trouxe um impacto muito grande para a região norte e noroeste, podemos dizer, do estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê esse projeto? Você tem acompanhado o mesmo numa posição privilegiada, como pesquisador, como professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, sediada justamente na cidade de Campos, naquela região, a maior cidade. Como é que você vê a implantação desse complexo e todas as suas consequências para essa região do estado do Rio de Janeiro? A primeira coisa, Paulo, é que a gente tem que entender que o Porto do Açú, entre o que foi anunciado lá atrás, em 2009, pelo ex-bilionário Ike Batista e as maquetes que ele mostrava para as pessoas que visitavam ali a área do empreendimento, no tempo ele mudou bastante e continua mudando, então é difícil a gente explicar que o Porto do Açú é isso ou aquilo. Porque originalmente era para ser um porto indústria, ele teria uma unidade portuária com um terminal offshore e ele teria ali o polo metal mecânico, duas siderúrgicas, duas termoelétricas. Esse arranjo iria estar no final de um mineroduto maior do mundo, que era da MMX, do Ike Batista, depois ele vendeu para a Anglo-América e essa ideia era a ideia inicial. Com o passar do tempo e com o preço comprimido do minério de ferro, o próprio Ike Batista começou o que eu considero uma improvisação, que foi estabelecer um segundo terminal, o que ele chama de um multiterminal, para exportação de outras coisas, que não apenas o ferro, e também teve ali a inserção do estaleiro da OSX, que hoje só tem os escombros. Isso tudo culminou em uma grande modificação causada pelo colapso do grupo EBX, do Ike Batista, e quando entrou em cena um fundo de private equity, que é o A&G Global Partners, que comprou a unidade portuária, isso em 2013, e de lá para cá, eu diria que o Porto do Açú está novamente passando por várias modificações, e hoje a própria ideia de que ele seria um porto de indústria, um nó logístico, eu fico sempre esperando para saber o que vai virar, porque eu continuo achando, e a própria situação da mineração de ferro em Minas Gerais, agora com essa grande hecatombe mariana, todo esse grau de incerteza que nós estamos tendo, então o Porto do Açú para mim é um empreendimento que ele é mais um sumidouro de recursos e bilionários do que uma proposta efetivamente instalada, ainda que desde o início tem um grande grau de propaganda disseminada, primeiro pelo grupo EBX, depois agora pela Pruma Logística, que é essa franchise desse fundo de private equity, que é o A&G Global Partners, então, até porque eu trato aquilo como um grande enclave, ou seja, é uma unidade territorial lacrada, em que o Estado brasileiro tem dificuldade de penetrar, quando quer, a maior parte do tempo o Estado brasileiro não penetra aquele enclave, e o Porto do Açú funciona como um enclave multinacional, controlado por uma empresa cuja detentora de quase 75% do seu capital, é um fundo de private equity lá dos Estados Unidos, sediado em Washington, com várias ramificações pelo mundo, mas que na prática, então, nós temos esse enclave multinacional ali no Norte Fluminense, que a gente não sabe direito o que é, o que vai virar, a gente só sabe dos anúncios, né, e os anúncios são sempre grandiosos, e os produtos entregues é que não são tão grandiosos. A área é muito extensa? A área prevista para a utilização do complexo? Olha só, essa é uma outra coisa, quando o Ayke Batista fez as tratativas com o governador Sérgio Cabral, ele fez uma coisa interessante, ele comprou um conjunto de terras, em que se estima ali 90 km², que seria do mesmo tamanho da ilha de Manhattan, e aí parte dessa área não era utilizável, porque era uma área com vegetação de restinga, e que foi transformada, parte dessa área, então, numa RPP, da Fazenda Caruara, que já serviu para várias greenwashing do empreendimento, é que tornou uma coisa sustentável, fala em Fazenda Caruara. Por outro lado, o Sérgio Cabral desapropriou para um distrito municipal, usando vários decretos estaduais, para desapropriar ali 7.500 hectares de terra de agricultura familiar. Então, hoje se estipula, a própria empresa, a Promo estipula, que ela controla algo em torno de um terço do município de São João da Barra, com esse espólio de terras adquiridas de forma privada, ou herdadas via transferência pelo governo do Estado, mas é um montante de terra, inclusive, que, segundo estimativas oficiais, é usada apenas 10% da área com alguma coisa construída em cima. Então, nós temos um grande espólio de terras e a unidade industrial, com pequenas empresas que estão produzindo para hoje, para o pré-sal, então, ocupam ali 10% da área. Essa é a situação. E os proprietários, os antigos proprietários rurais da área? Eu diria que a questão das desapropriações que foram promovidas pelo governo Cabral, continuadas aí pelo governo Pezão, através da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, a Codim? Esse capítulo das desapropriações que hoje você já tem, pelo menos, uma ação civil pública, correndo na justiça, e também uma queixa-crime que está sendo encaminhada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, se essa situação tiver um mínimo de desdobramento compatível com o que está estabelecido na lei, em termos de proteção da propriedade privada, proteção dessas famílias, aí eu diria que nós estamos diante de um grande descalabro legal, e o que eu tenho chamado de uma forma muito particular, de grilagem de terras promovidas pelo Estado. Agora, essa população foi deslocada para outras áreas de São João da Barra? Essa é uma outra coisa que tem sido muito mal informada, porque parte dessas terras faziam parte de um contexto de alternância de usos. Então, eram pequenas propriedades, algumas até de 20, 30 hectares, que as pessoas tinham várias propriedades, e algumas propriedades elas moravam ou moravam em localidades próximas. O governo, inclusive, do Rio de Janeiro usou isso para dizer que eram proprietários absenteístas, estavam ausentes. Não é verdade, as pessoas estavam ali na área, continuam vivendo na área, mas em condição muito pior, porque elas perderam a capacidade de fazer um rodízio do uso das terras, do pastoreio. Então, eu diria que a imensa maior parte das pessoas está nas localidades ali, do que em distrito de São João da Barra, Agua Preta, Mato Escuro, Campo da Praia, que é onde foi o grosso das desapropriações, mas numa condição muito mais precária, porque perderam a chance de fazer a alternância de uso nas diversas propriedades que possuíam. E pior, a imensa maioria dessas pessoas, desses proprietários, dessas mais de 400 propriedades desapropriadas, eu diria que 90% dessas pessoas continuam ainda esperando que seus casos sejam resolvidos na justiça, porque ali aconteceu alguma coisa muito rara, é que na emissão provisória de posse, que é a justiça da emissão provisória, a Codim já fazia transferência direta para o ente privado, que é do Ike Batista. E algo pior, que é a ação popular do que eu falei, houve um contrato de compra e venda sem licitação entre o governo do Rio de Janeiro e o Ike Batista num período pré-eleitoral. Qual a base legal para um tipo de operação promovida pelo Estado do Rio de Janeiro junto ao empresário privado? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu espero que nessa ação civil pública que está ocorrendo, das decorrências dessa ação, a gente possa aprender um pouco melhor como que foi possível o governo do Estado do Rio de Janeiro expropriar, tomar posse na emissão provisória, repassar esse espólio de terras para um grupo privado e depois vender num contrato de compra e venda sem licitação. Isso, eu gostaria que a Justiça do Rio de Janeiro, eu ouço isso subir para outras instâncias, que a gente tenha uma explicação de como foi possível, que não me parece ter sido uma operação legal, até porque não houve a licitação, né, Paulo? Agora, me parece que a grande explicação do governo do Estado é com relação à relevância do projeto econômico que se pretendia implantar naquela região. Contudo, você mesmo diz que, frente às dificuldades do grupo de Eike Batista, na verdade, nós tivemos uma transformação de todo esse projeto ao longo do tempo, inclusive com mudança do controle, na verdade, desse empreendimento. Atualmente, como você lembrou, é um fundo financeiro institucional internacional que opera nessa região. Como ficamos agora? A questão toda é essa, porque os decretos de desapropriação que usaram, inclusive a lei do Getúlio Vargas, o Decreto de Getúlio Vargas de 41 para desapropriação em interesse público, uma das questões que a gente levanta é qual é o interesse público envolvido. Porque, por mais que se diga, o entorno desse enclave que se tornou o Porto do Açú, as condições de vida da população, seja na área urbana principal de São João da Barra, ou nas diversas localidades que foram afetadas, ou a melhor condição é que não tenha tido mudança, mas a condição objetiva, por exemplo, na Barra do Açú, parte da localidade já foi embora por causa da erosão associada ao Porto do Açú. Tivemos salinização de terras e águas num conjunto que nós estamos estudando, nesse momento, inclusive, das propriedades que estavam ali no entorno do Porto. Esse caso da salinização, houve uma multa irrisória por parte do INEA, que depois não foi paga por ninguém. Foi um ato administrativo pífio. O INEA é o Instituto Estadual do Ambiente. Então, quando teve o caso da salinização, o então secretário Carlos Mink, que é então presidente do INEA, Marilene Ramos, fizeram uma coletiva de imprensa aqui no Rio de Janeiro, anunciaram uma multa de cento e tantos milhões para a OSX. Pois bem, ficou só a multa, houve a recorrência, o que é normal, você sabe que 80% das multas ambientais no Brasil nunca são pagas, né? E foi o que ocorreu. Agora, nós temos estudado ali a região, coletando água, passei com uma estudante que está fazendo uma dissertação de mestrado, coletando água esse ano, e a gente encontra uma situação bastante heterogênea em algumas áreas com forte salinização. Então, eu digo, se pegar a erosão, a salinização e a precarização da vida das pessoas, e você constata isso visualmente, indo visitar as localidades, ou ficou a mesma coisa, ou piorou, de interesse público, há uma dificuldade de se justificar. E, aliás, tudo que se ouve sobre o que foi feito para beneficiar a população, seja pela Prumo na sua página, seja pelos anúncios, os press releases oficiais que a imprensa publica a pedido do governo do Rio de Janeiro, elas não sobrevivem à verificação do chão. Se você vai lá, você fica impressionado com as condições no entorno daquele empreendimento que são tão precárias para as pessoas que estão lá vivendo. E que pioraram se perguntar para qualquer morador daquelas localidades todas, vão falar minha vida piorou com o Porto. Agora, então, qual é o mistério? Porque toda vez que a gente ouve falar das cifras do Porto do Sul, elas são cifras bilionárias. Então, se teve tantos bilhões investidos para fazer funcionar algo que não consegue funcionar, por que a vida das pessoas no município de São João da Barra continua tão precária? Então, onde fica o interesse social desse empreendimento? Essa é a questão. E qual a razão dessa mencionada salinização dos solos daquela região? Ou pelo menos de parte dessa região? Essa é a questão básica. Para fazer um calado mais profundo e para criar um canal artificial de navegação no Porto do Açú, foram ali dragadas centenas de milhares de toneladas de areia do mar. ou da proximidade do mar. E essas areias foram formadas grandes pacotes de areia que estão distribuídos ali. Estão três pacotes principais com areia molhada. Quando essa areia foi depositada por ação gravitacional, essa água espirrou. E os mecanismos de retorno dessa água para o mar, que foram colocados pela LLX e pela OSX, simplesmente não funcionaram. E essa água extravasou para o continente, invadiu propriedades inteiras, invadiu o canal do Kitingute e causou um grande incidente ambiental. E que é diferente do que foi causado em Mariana por um simples motivo. O sal encolou na água. Então, enquanto isso, você tem Mariana, toda essa repercussão porque você está vendo a lama, você está vendo o material chegando no mar. O que nós tivemos ali não é o que está sendo dito, que foi um evento pontual no tempo e no espaço. Esse processo continua, mas é difícil você ver a água salgada se misturando com a água doce dentro das áreas continentais. Isso aí é transparente. Então, é por isso que não se tem a dimensão do dano, não se tem o impacto. Teve aquele momento, a imprensa deu alguma cobertura, mas você sabe, a imprensa brasileira, na sua grande maioria, ela trata desses episódios, essas tragédias ambientais causadas pelas corporações, que é forçada, porque muito rapidamente se esquece. Como se esqueceu o evento lá de São João da Barra com a salinização, certamente vai se esquecer de Mariana se não tivermos canais alternativos como esse que é oferecido por vocês no programa aqui. Então, por isso que nós não temos ideia do problema que foi causado. Mas o problema continua lá e eu tenho encontrado esse problema todos os dias. Agora, salvo engano da minha parte, você se referiu há pouco à região como uma área de restinga, com vegetação de restinga. É possível, do seu ponto de vista da legislação ambiental, mudanças tão substantivas na área de restinga? Essa é uma outra pergunta muito importante, porque nós tivemos aí com essa fragilização do licenciamento ambiental no Brasil, que foi promovido após a entrada do governo, do primeiro governo Lula, nós temos um esfacelamento do processo de licenciamento ambiental que se aprofunda, continua. Está em curso uma piora ainda, mas de lá para cá houve uma descentralização em que, de maneira muito interessante, quem cuidou desse licenciamento foi o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, não o IBAMA. E o mais interessante, nenhum Ministério Público, nenhum órgão da área jurídica se importou com isso, isso passou desapercebido. Essa é a questão que deveria ser feita. Por que não foi o IBAMA que fez aquele licenciamento aqui, quando deveria ter sido, até porque uma área de marinha? Marcos Pedlovski, nós iremos agora a um brevíssimo intervalo no nosso programa, mas dentro de instantes estaremos de volta. O professor Marcos Pedlovski aborda toda a complexidade do chamado complexo industrial do Porto do Açú. Dentro de minutos, estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Antes de continuarmos essa conversa, quero lembrar a todos os nossos telespectadores que os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você encontrará não somente a entrevista com o professor Marcos, como também um conjunto de outras gravações que temos feito aqui no programa Debate Brasil. Professor Marcos, no bloco anterior, eu lhe questionei a respeito justamente das facilitações que foram, ou facilidades que foram feitas feitas, inclusive, pelo poder público para a constituição desse complexo industrial. Você, inclusive, se referiu a uma verba que já foi dispendida naquela região sem aparentemente ter dado essa verba um retorno, especialmente para a população. Você não destacaria nenhuma vantagem no atual processo de implantação do chamado Porto do Açú? Olha só, sendo bastante crítico do ponto de vista do que é uma análise crítica que a gente quando a gente faz uma análise crítica a gente não só critica, né? Se a gente for pensar de pontos fortes e fracos, eu diria que se o Porto do Açú ele conseguir ser o que promete que seria ou que será, talvez você tenha uma unidade portuária que realmente tenha uma proximidade com os campos do pré-sal pelo menos que estão ali na bacia de campos ele poderia ser um ponto logístico importante se a questão inclusive do polo industrial se estabelecesse minimamente aí você teria não só esse transporte de material bruto que é o que o Porto do Açú faz com o minério de ferro por exemplo o Porto de Ubu que a Samaco tem ali em Anchieta tem uma unidade de pelotização que tem um valor agregado ou seja o Porto do Açú não tem nada disso até o momento Mas o projeto não é que viesse a ter? O problema foi que quando o Ayke Batista começou a vender o projeto ele esqueceu que não se vive só de powerpoint de polo é aí é que precisa de estrada que precisa de uma linha de ferro é que por exemplo tem todos os nós logísticos do PAC que estão prometidos que vai ter uma estrada de ferro que vai passar de Vitória passar no Porto do Açú vai chegar em Macaé no céu isso tudo no tempo se confirmado aí eu diria bom então com um atraso de quase 20 anos o Porto do Açú está preparado para ser o que prometem que seria agora quem vai instalar uma siderúrgica duas estavam prometidas ali se você não tem como chegar a matéria prima e retirar a matéria trabalhada se agora nós temos uma nova improvisação que eu ouvi ninguém falou nada eu fiquei impressionado vai se aprofundar ainda mais o calado ali de entrada porque agora se aposta no óleo e gás para ter o superpetroleiro chegando para encostar na operação offshore que é mar mar o que é perigosíssimo porque quando tiver um derrame ali quem controla mas tudo bem agora vai se aprofundar o calado para onde vai esse material lamoso e arenoso que está ali que vai ser dragado vai para o alto mar ou vão jogar mais em terra isso é uma improvisação frente a inexorável queda das commodities é porque o Porto do Açú foi uma boa ideia Porto Indústria quando as commodities estavam lá em cima agora estão deprimidas pelo caminho natural inicial das commodities elas poderão ter um momento de aquecimento mas a tendência inicial delas é de queda em outras palavras elas podem até ter outro lápis de valorização mas a maioria das commodities está em queda inicial então nunca vai ter aquele cenário mil maravilhas para justificar o Porto do Açú para atrair se pensava na Ternium Franco-Argentina ou Italo-Argentina e a Uisco que é a chinesa eles compravam siderúrgicas prontas a Uisco comprou acho que é os em Minas a Ternium comprou os em Minas então quem vai para o Porto do Açú essa condição toda é que nós eu sempre digo não se pode falar que o Porto do Açú não vai dar certo e que ele não tem vantagens locacionais porque tem a questão toda é será que a condição da economia mundial será que a demanda dos produtos inclusive do óleo e gás da bacia de campo do pré-sal vão ser justificativas suficientes para que você tenha aquela estrutura toda ali ou não aí eu digo é um grau de incerteza muito grande então eu não desconto o Porto da Açú a sua importância a sua vantagem locacional o que já foi investido ali por outro lado os desafios que tem para que esse projeto efetivamente saia da maquete para uma realidade é são muito a distância é grande além do mais o seguinte isso esse enclave vai continuar sendo enclave ou ele vai se integrar na realidade é sócio econômica regional e vai ajudar a alavancar a região porque enquanto for enclave se der certo o enclave não vai se comunicar com o entorno nós vamos temos várias situações no mundo em que você tem um enclave fechado bilionário e do lado você tem populações pobres e desprovidas de condições básicas de existência que é mais ou menos que existe hoje eu quero saber quais são os planos porque não adianta me falar que o Porto da Açú é de interesse social se eu não vejo uma ação de governo das diferentes esferas de governo para integrar os ganhos que ocorrerão com a distribuição dos ganhos ainda que uma distribuição minoritária porque os donos do Porto que vão levar o grosso do lucro mas eu não vejo nada disso aliás se a gente olhar para a situação do governo do Rio de Janeiro nesse momento o Porto da Açú é o menor das preocupações a única coisa que eu vejo o governo do Rio de Janeiro fazer nesse momento é continuar de forma inexplicável as desapropriações que foram iniciadas pelo governo Cabral fora isso eu não vejo nenhuma ação de governo para que a gente integre o Porto da Açú em alguma política regional que integre inclusive esse esforço em outros esforços que o governo possa estar fazendo e sinceramente isso me deixa muito pessimista é na verdade você joga luz em cima de uma discussão a respeito do nosso modelo econômico se o melhor para o nosso país é investir justamente nesses chamados corredores de exportação onde não necessariamente a nossa população acaba sendo a principal beneficiária você já se manifestou por exemplo em relação a um dos projetos que se prevê ali para a área que é a chegada do mineroduto que tem origem lá em Conceição do Mato Dentro uma cidade que fica a cerca de 160 km de Belo Horizonte ao norte ou a noroeste de Belo Horizonte e esse mineroduto terá uma uma trajetória de alguma maneira enviesada no território nacional chegando até justamente o litoral do estado do Rio de Janeiro com todos os impactos que o mineroduto como nós sabemos gera qual é a sua opinião sobre essa ideia do aproveitamento do porto principalmente para o escoamento do nosso minério de ferro a primeira questão é que o mineroduto está pronto ele não tem sido operado porque o custo operacional dele não compensa transportar então é interessante porque daí tem uma nova improvisação que tem dado pouca atenção fora da região que é o transporte de caminhões da bauxita que é extraída em Miraí lembra aquele famoso acidente da Rio Poma Cataguase que quase acabou com o Murié e com o Paraíba em 2007 muito bem essa tem sido a alternativa de âncora mais recente para que tenha algum fluxo de caixa que é o problema do mineroduto é porque para operar o mineroduto está num preço que o ganho com a operação do mineroduto é quase soma zero então pelo que eu tenho entendido a Angola América tem transportado um volume só para dizer que está transportando até porque ela está pagando para usar o poto tendo minério ou não pelo contrato que aí é uma outra coisa interessante que tem uma empresa chamada Ferrosport que é uma joint venture que é essas coisas aí entre a Angola América e a Prumo que controla o transporte então é isso também é muito interessante porque você vê a Prumo é a controladora é a controladora mas ela é sócia da Angola na Ferros aí quando você vê então por que não tem esse montante qual é o volume não é porque é porque não tem só a característica do minério de baixa qualidade de conceição de Mato Dentro em relação a outras áreas produtoras que hoje produzem minérios de maior conteúdo de ferro isso é um problema foi o que a Angola América caiu no conto do vigário do Ike não é aí nós temos o que se sabe aí o problema então agora por que está correndo para o óleo e gás porque já se viu que a Angola América ela já dispensou a CEO que comprou essa canoa furada do Ike trocou o presidente agora recente se não me engano novamente aqui da Angola América Brasil porque esse é um empreendimento que se adotar sabe o que a Angola América vai fazer? vai arriscar do seu portfólio e aí é aí que nós ficamos com o problema esse mineiro aduto todo que já está construído quem vai assumir porque a Angola América já tenta vender esse mineiro aduto há algum tempo pelo menos dois anos que ela está com ele no mercado pelo que eu li agora se para a Angola América como essas corporações fazem assim não queremos mais brincar em Conceição do Mato Dentro mineiro aduto e aí ficamos aí o porto fica como? para cortar perdas a Angola América vai cortar perdas se ela chegar a essa situação que eu estou falando se o preço continuar comprimido se a relação custo-benefício o transporte continuar muito parelho vai ser mais fácil ela abandonar a operação se a legislação ambiental se tornar um pouco mais rigorosa em relação à atividade de mineração com tudo isso de fato o próprio empreendimento da Angola América poderá estar sob questionamento por isso me parece que a alternativa dessa turma é investir aí no campo do pré-sal mas você também sabe nós estamos aqui pensando em relação ao futuro do pré-sal ainda que as reservas sejam grandiosas estimadas e algumas já medidas sejam volumosas ela ainda é um processo caro então essa realização plena do pré-sal ainda que a tecnologia esteja estabelecida a gente tem que pensar até quando também a relação custo-benefício vai compensar produzir petróleo até porque as grandes petroleiras Paula você deve saber disso elas estão girando sua matriz de geração de energia tem pelo menos uma década e quem vai para a Europa já agora vê aqueles carros ligados no poste se carregando de eletricidade então essa é uma mudança ou quem vai para a Alemanha ou mesmo eu que tive a chance de ir na China aquelas fazendas de vento gigantescas nas montanhas que eu vi lá em Yantai na costa chinesa eu fiquei impressionado com a quantidade de moinhos de vento e a gente fica falando em petróleo a China está investindo em energia alternativa nós ficamos aferroados numa concepção de modelo econômico do século XVI é isso que nós estamos nós estamos no século XVI com uma tintura de Juscelino Kubitschek então é por isso que tudo isso me parece tão interessante e peculiar quando pessoas como você ou eu questionamos o modelo tem certas pessoas que apoiam o modelo que ficam não esses são o que? lunáticos? não é porque o modelo não resiste a um mínimo de análise né mas mesmo com esse tipo de dúvida que se faz com uma análise crítica eu diria que para mim o ponto da SUS se insere nesse conjunto de dúvidas sobre o modelo econômico ele é a cara do modelo econômico quando o Ayke Batista começou a entrar em parafuso eu dei uma entrevista para o Instituto Humanitas da Universidade do Vaz do Rio dos Sinos que eu falava que o colapso de Ayke Batista era apenas o primeiro sintoma do colapso do modelo neodesvolvimentista ou neostrativista agora nós fora toda a crise política a crise política no Brasil também está causada por um não é só na minha opinião nós não temos apenas um exaurido um modelo de compartilhamento de poder nós temos junto a isso uma falência do modelo macroeconômico e a lógica estabelecida a partir de 2013 essa combinação de crise política com crise do modelo econômico dá o que nós estamos vendo aí hoje no Congresso Nacional com a prisão do líder do PT no Senado então mas isso não dá para ver separado do modelo econômico que esse para mim está em graves dificuldades e pior eu não vejo quem pensa a macroeconomia no Brasil com nenhuma saída que não seja a roxo dos direitos sociais isso é péssimo porque a gente combina inflação com estagnação nós caminhamos estamos vivendo uma estagflação e pior sem um para mim eu não vejo pessoas nossos eruditos da macroeconomia com um modelo alternativo que está colapsando e o Porto Açú representa para mim muito isso Ah, não há dúvida agora como que o poder político local especialmente os municípios tem tratado dessa questão do Porto Açú porque me parece que essas contradições entre o modelo que você chamou do desenvolvimentismo agroexportador ou desenvolvimentismo baseado na exportação de produtos primários porque não é apenas produtos agrícolas é principalmente produtos minerais também como como que é possível superar esse quadro à luz das contradições que evidentemente esse modelo exportador acaba gerando para uma região que poderia ter um aproveitamento econômico de outro tipo A questão Paulo aí a gente pode até se alongar mais tarde nesse debate sobre o caráter do Estado Nacional na minha tese de doutorado eu utilizei um cientista político o Guilherme O'Donnell para caracterizar qual é o problema da democracia na América Latina porque eu estava tentando ver a relação naquele final de década de 90 porque toda aquela conversa do Banco Mundial das agências multilaterais é que a sociedade civil seria o substituto do Estado e uma das análises que eu peguei do Guilherme O'Donnell é que ele falava que um dos problemas da democracia na América Latina é que as nossas instituições são muito frágeis então elas não têm como responder aos desafios nem básicos que o contratualismo trouxe na relação à sociedade e Estado ou seja nossas instituições são oligárquicas antidemocráticas e eu vejo que 20 anos quase depois da minha tese de doutorado nós vivemos os mesmos elementos no Estado Nacional Latino-Americano e quando nós pegamos a combinação disso com essa que eu chamo de uma descentralização canhestra que foi feita com a Constituição de 88 que era muito legal mas quando a gente vê os municípios eles são completamente despreparados para tratar projetos da dimensão do Porto do Açú e não estou falando só da Prefeitura de São João da Barra não se você for lá em Anchieta é assim se você for é onde está lá Samarco é porque estão lá é que 70% da renda do município segundo o prefeito vem da Samarco agora que a Samarco não está operando o Anchieta vai viver com 30% da renda gerada pelos impostos então essa contradição é do Estado Nacional que é o ligar contra o democrático ligado às eligarquias e a fragilidade para enfrentar as corporações para mim está muito claro aí na questão dessas unidades chamadas por exemplo a do Porto do Açú Marcos Pedelovic seria obrigado a te interromper novamente porque temos o nosso tempo regulamentar aqui do intervalo mas dentro de instantes estaremos de volta com essa instigante conversa com o professor Marcos já já voltaremos conversa Música Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje antes que tudo isso acabe O petróleo tem que ser nosso Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil hoje conversando com o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Marcos Pedilovski Marcos, no último bloco nós de alguma maneira tocamos num assunto que nos é muito caro um modelo de desenvolvimento que interessa ao Brasil e aos brasileiros nós temos vivido nesses últimos tempos uma espécie de desenvolvimentismo às avessas o desenvolvimentismo do ponto de vista tradicional sempre defendeu um forte processo de industrialização nos países em que foi aplicado com o apoio do Estado e que principalmente com um cuidado muito grande de defender as chamadas empresas nacionais o que temos assistido nos últimos anos aqui no Brasil é justamente o inverso disso nós temos uma fragilização de alguma maneira do Estado ao mesmo tempo em que o nosso aparato produtivo se desnacionaliza de uma maneira espetacular e esse processo vem sendo acompanhado de uma regressão industrial no seu ponto de vista dentro das experiências que estão em curso no Brasil e o Porto do Açú é uma delas como que nós poderíamos reverter esse quadro afinal de contas nossa população carece de investimentos que busquem melhorar o nível de educação de saúde de logística no transporte de cargas mas também que procure atender as demandas sociais que essa população sente como seria possível em meio a um apoio que no caso do Porto do Açú houve do poder público mas que o retorno é muito questionado A primeira coisa, Paulo, eu tenho que falar que nós somos de uma geração que tinha muitas utopias para o Brasil quando nós estávamos ali, você um pouco antes de mim, na UFRJ enquanto militantes do movimento estudantil dirigentes do diretório central do estudante Mário Prata a gente tinha uma ideia e participava de uma série de debates que visavam preparar o Brasil para a saída da ditadura e eu vejo assim que se perdeu uma grande oportunidade nos últimos, principalmente nos últimos 12 anos de avançar alguma daquelas agendas e quando eu olho, principalmente para o Rio de Janeiro, porque eu sou paranaense, mas estou aqui desde 80 então eu me considero hoje meio parioca, panarioca mais carioca e mais fluminense do que paranaense porque nem sotaque de paranaense tem um mais mas quais eram os debates que nós fazíamos ali? Reforma agrária, reforma da terra urbana direito à habitação, direito ao transporte direito à educação pública gratuita e qualidade esse negócio de qualidade veio depois, mas nós tínhamos uma série de elementos de constituição de um Estado democrático e que ele fosse voltado para desmanchar as estruturas de poder de concentração da riqueza de apontar, ainda que nós tivéssemos, alguns de nós uma visão de transformação revolucionária da sociedade brasileira acho que a maioria de nós se concentrou num debate democrático sobre a natureza democrática do Estado e eu vejo que o mais lamentável dessa atual década perdida é que nós acabamos com as utopias nós vivemos um ciclo em que as pessoas que deveriam produzir e aplicar as utopias na realidade se contentam com o pragmatismo tudo é justificável em nome do poder então acho que a minha primeira condição é uma condição macro dos que pensam o Brasil dos que querem que essa sociedade seja democrática e que nós não tenhamos tanta violência contra a maioria na nossa população que é negra não tenha a violência contra a mulher que não seja nenhum dirigente político de qualquer nível de governo seja aceitável que ele agrida a sua companheira e continue no cargo essa forma de uma sociedade democrática essa utopia é que eu acho que nós temos que retomar porque eu tenho que dizer como professor universitário nesses últimos 20 anos é que a universidade brasileira ainda não se recuperou da ditadura militar e nós temos sido uma universidade conservadora e governista seja qual governo e a minoria que pensa é por isso que quando eu vejo certos expertos aparecerem nos canais majoritários da mídia majoritária falam que as universidades estão dominadas pelos marxistas eu digo sempre olha, marxistas verdadeiros nas universidades brasileiras devem encher uma ou duas combis pessoas que pensam o Brasil do ponto de vista do calibre e da qualidade de ser usfutado Rui Mauro Marini Teutônio dos Santos José de Castro e um dos meus favoritos que é Florestan Fernandes você vê alguma coisa assim? você vê pessoas que entendem eu tenho que falar então até porque meu patrão Darcy Ribeiro com todas as suas qualidades de efeito a gente não esses intelectuais eu participei alguns anos atrás um livro chamado o Brasil eu esqueci mas era a questão pensando o Brasil eu esqueci o título do livro mas é muito me honrou estar naquele livro porque a gente falou sobre todas essas pessoas e como eles tinham uma visão de Brasil e Brasil não como essa potência subimperialista que sai mandando latifundiário para fazer soja em Moçambique ou que fica aqui se prestando a certas coisas na América do Sul não, o Brasil como um país continental que consegue superar suas divergências internas romper com o passado oligárquico aí talvez a gente a gente tem que repensar o Brasil o Brasil é evidência aí eu diria para você a partir disso se nós fizermos a lição de casa vamos falar assim olha só o Brasil tem todas as condições é interessante porque por mais que tenha sido desconstruída a indústria brasileira nós ainda temos um parque industrial nós não fomos tão acachapados por exemplo como a Argentina nós temos as condições e temos capacidade instalada inclusive intelectual aí eu critiquei as universidades mas se elas se libertarem dessa visão produtivista que está instalada nós temos gente boa no Brasil e a maior parte dos brasileiros é do povo brasileiro que está resistindo a esse modelo no seu cotidiano eu já andei por muitos lugares do mundo eu decidi voltar para o Brasil quando eu terminei o doutorado não por uma questão formal que eu tinha tido uma bolsa do CNPq porque eu poderia ter ficado onde eu estava porque eu estava muito bem eu passei quase sete anos nos Estados Unidos e a vida lá teria sido mais fácil profissionalmente eu tinha convite para ficar lá para fazer pós-doutorado e eu disse não eu quero voltar para o Brasil e acho que essa foi a decisão correta agora então o que eu estou dizendo nós temos que parar de pensar esse Brasil acoplado aos interesses primeiro do capital financeiro internacional que é a questão muita gente eu faço esse debate com meus alunos e eles ficam impressionados se fala não bolsa família a classe média mais reacionária mais desinformática odeia a bolsa família vocês sabem quanto a bolsa família consome do orçamento da união por ano não menos de 1% e o pagamento de todas as formas combinadas de juros não sei mais de 50% essa é a primeira reversão de modelo econômico nós temos que parar de sermos os países o paraíso dos especuladores internacionais Paulo a gente tem que ter esse dinheiro voltado para a base produtiva para a educação eu fico até ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade de falar isso eu fico emocionado quando eu vejo a situação da reação que os estudantes de São Paulo tiveram ao plano de fechamento de escolas do governo Alckmin hoje tem mais de 120 escolas tomadas pelos estudantes se a ação direta dos estudantes ecoassem em outras áreas da vida nacional aí nós teríamos um trabalho mais fácil para fazer uma reciclagem de visão de destino porque é interessante eu falo sempre da visão de destino sempre que eu sou avaliador do INEP do MEC aí quando os reitores me recebem eu falo reitor tem uma visão de destino para a sua universidade porque quando eu vivia nos Estados Unidos e algum dirigente me recebia ele me falava da visão de destino para eles é muito boa para nós não é tão bom ter a visão de destino que os norte-americanos tiveram para aquele país mas eles têm uma visão de destino pode estar meio atrapalhado agora até porque a crise também se abateu lá na sede do Império mas o Brasil a maioria desse povo aqui no Rio de Janeiro acorda quatro horas cinco horas da manhã na Baixada Fluminense para pegar as condições subhumanas de transporte para vir aqui trabalhar no centro do Rio de Janeiro fazer um sustento para chegar em casa dar um abraço na esposa virar para o lado do MIP começar tudo isso esse povo é um povo valoroso Paulo e acho que aí não sei se eu estou respondendo essa questão mas eu acho que a gente agora nós temos que ter vontade de política temos que ter um compromisso de mudança porque modelos não precisa muito a gente pode voltar ao que caras como Florestan como Celso Furtado eu acho que se tivessem vivos hoje eles estariam horrorizados com o que virou o partido que eles ajudaram a construir mas eu vejo assim agora professor Marcos não há dúvida que há uma energia gigantesca do povo brasileiro e que dispende essa energia justamente trabalhando há uma consciência crítica que manifesta resistências exemplares como essa dos estudantes de São Paulo mas todas essas energias vamos dizer positivas elas devem estar canalizadas para o que você falou uma visão de destino ou que pode ser exemplificada por uma identidade de país que seja diferente você não acha que nós perdemos um pouco uma identidade genuinamente brasileira em meio a apologia da globalização financeira em meio a apologia de que através principalmente da poupança internacional e da sabedoria acumulada por outros povos nós poderíamos desenvolver aqui um Brasil adequado aos brasileiros não está nos faltando um pouco de brasilidade? Olha só acho que isso é interessante porque eu justamente vejo nesse momento a gente sempre pode conversar para ver se o copo está meio cheio ou meio vazio eu sempre acho que o copo está meio cheio é porque eu ando muito como geógrafo eu ando muito pelo Brasil e nas mais variadas condições e é interessante que a crise que eu vejo nos jornais e nas TVs da mídia dominante não é a crise que eu vejo com as pessoas ou quais são as inquietações e até a própria noção de nós vivemos se você conhece aquele teórico Malcolm McLuhan que é o grande teórico da comunicação em massa que ele fala do papel do agenda da mídia corporativa de como ela estabelece realidade como ela tem uma agenda como ela nos vende uma realidade felizmente o Brasil continua sendo um país culturalmente diverso com identidades que estão preservadas e que eu vejo muito interessante apesar de toda a confusão que nós temos nas multi identidades aqui no Brasil elas se manifestam regionalmente então essa energia na verdade aí eu tenho que dizer a minha citando Leon Trotsky ele falava que a crise da humanidade se reduzia à crise da direção revolucionária e eu digo que talvez no Brasil e temos que colocar em termos contemporâneos o que é a direção revolucionária é porque essa velha ideia da direção revolucionária bolchevique ela tem que ser atualizada porque próprio Marx nunca foi um cara aferroado as ortodoxias que quiseram colocar nele tanto Engels também se você ler as obras são obras vivas são obras que você vê o cheiro do povo o livro do Engels que é um clássico para mim que me dá a sensação que eu estou dentro das fábricas e das vielas em Manchester que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra são obras vivas por isso que eles são tão atuais o capitalismo não se livrou daquele ranço de atraso eu acho que o Brasil com todas essas disparidades o nosso povo está pronto óbvio que aí não se subtrai o papel da direção dos movimentos sociais das comunidades muito pelo contrário o problema é que acho que a gente tem que parar em certas direções achar que o povo não quer a mudança e eu não estou falando a mudança não é o povo que vai lá para a Avenida Paulista vestido de militar não eu estou falando o povo o povão quem faz a população desse país eu acho por onde eu caminho eu converso e olha que lá no quinto instituição de São João da Barra eu vou lá na casa dos agricultores e eles me tratam como se fosse da família deles e muitas vezes eles me dão o pouco que tem porque eles são pessoas maravilhosas e eu vejo essa que essa generalidade do povo brasileiro ela tem esse potencial que você fala que é o potencial da transformação o problema é que as direções políticas os partidos movimentos sociais estão muito aferruados a uma velha ordem do bem ou mal que a gente acaba de ver hoje que o melhor o mais tucano dos senadores petistas em problemas graves porque prometeu não só mesada como fuga então você vê eu acho que a gente tem que ter essa visão que o Brasil não está tão apalemado como o Keneck nos fazer acreditar muito pelo contrário eu vejo muita energia muita confiança muita disposição mas os agentes principais da política os partidos políticos parecem absolutamente enredados numa ideia antiga superada que de alguma maneira nos empurra para uma espécie de neocolonialismo a experiência do Porto do Assu me parece encarna essa ilusão é correto por isso que nós temos um descompasso entre o Brasil real e o Brasil global é porque por isso que eu tenho eu não tenho pessimismo em relação ao Brasil porque eu sei que existe um potencial é que mesmo essas direções medrosas da esquerda que eu estou falando que a direita nós sabemos eles estão muito bem há 515 anos eles não querem mudança eu estou falando que o problema que eu vejo é na esquerda a direita está muito bem é o modelo que eles querem eles estão muito bem o problema é o que nós temos que oferecer ao povo brasileiro como elemento de mudança e eu sei o seguinte existem as sementes da transformação o problema é quem quer ajudar a fazer germinar eu acho que esse tipo de debate quando a gente oferece essa visão é que eu espero que essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje mais pessoas entendam que aquelas inquietações que eu sei que existem muitas pessoas até com a sua vida cotidiana elas não são resolvidas no plano individual o ser humano nunca resolveu nada a contento de forma individual né Paulo é tudo as soluções são essencialmente coletivas em termos desse envolvimento que você tem essa expectativa como que você avalia o papel da Universidade Estadual do Norte Fluminense nesse desafio que é a ideia de criar condições para um desenvolvimento pleno humanista no Norte Fluminense eu vou ser rápido aqui se a gente não for fechar as portas como a UERJ fechou essa semana porque não tem como limpar e garantir a segurança eu tenho confiança que a OEMF ainda vai contribuir positivamente com todas as suas contradições para o que ela foi desenhada por Dacia Ribeiro para fazer porque o Dacia pensava a OEMF como um polo não apenas de formação de bons profissionais mas um polo que pudesse pensar a transformação da base histórica da realidade social do Norte Fluminense aos trancos e barrancos nesses anos todos acho que a OEMF fez isso pelo menos a formação de pessoal nós fizemos muito bem a reflexão sobre a transformação da realidade social nós fizemos mais precariamente mas eu tenho muita expectativa ainda depois de 20 anos quase de OEMF eu acho que esse projeto é um projeto que tem grande chance de dar certo está dando certo o problema é que com o orçamento que nós temos hoje cada vez mais precário está claro que a opção do governo do PESão não é por uma OEMF forte não é por um parque de universidades estaduais forte no Rio de Janeiro muito pelo contrário pela destruição e pelo sucateamento e esse é um outro debate eu acho que você tem toda a condição de fazer em um outro momento Marcos Pediloves que eu te agradeço muito a gentileza dessa entrevista ao nosso programa Debate Brasil trazendo ao conhecimento dos nossos telespectadores as imensas contradições de um projeto econômico complexo industrial do Porto do Açú apresentado como uma grande solução mas que pelo que nós vimos muito mais questionamentos e dúvidas deixam do que propriamente certezas sobre a correção desse rumo para os investimentos inclusive públicos que já foram realizados nessa área e que deixam na verdade um gostinho de necessidade de mudanças substantivas e acho que as suas palavras a sua reflexão nos ajuda justamente a pensar sobre isso nesse sentido eu te agradeço muito eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e qualquer outro momento que você achar que eu possa voltar por favor é só ligar e eu volto porque foi ótimo conversar contigo e eu espero que os telespectadores do programa apreciem será um prazer para a gente e eu espero que vocês telespectadores aproveitem da melhor maneira possível a nossa conversa aqui com o professor Marcos Pedilovski muito obrigado também por essa audiência e eu espero que